Foi uma visita de cortesia, mas vários temas de interesse dos maranhenses estiveram sendo discutidos. O presidente Otelino Neto falou, inclusive, na constante harmonia entre os poderes e também nesse diálogo institucional. É um prazer visitar o governador em exercício, Carlos Brandão, para que nós possamos conversar sobre os temas importantes para o Maranhão. O Maranhão tem dado um bom exemplo para o Brasil de relações equilibradas entre os poderes constituídos e não só no período que o governador Flavio Dino está à frente do Maranhão, como nesse período que o vice-governador exerce interinamente o governo, as relações continuam assim, boas, e a gente sempre exercitando essa capacidade de diálogo, que é uma marca nossa e também do governador Carlos Brandão. O governador em exercício, Carlos Brandão, falou também que é importante manter o diálogo entre os poderes constituídos. Temos que andar junto, nas parcerias, nós temos projetos de leis que dependem da aprovação da Assembleia, e assim tem sido durante esses seis anos de governo. A maioria dos projetos que a gente tem encaminhado, tem sido debatido e aprovado na Assembleia, da mesma forma que os projetos apresentados pelos deputados são debatidos, aprovados e sancionados pelo governador Flavio Dino. Portanto, é uma parceria institucional muito boa e pretendemos mantê-la, sim. Participaram ainda do encontro o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o deputado federal, Rubem Júnior. Joelson Braga, para a TV Assembleia.